Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns acontecimentos do dia 10 de abril. Em 1959, nasce Brian Setzer, da banda Stray Cats. Em 1964, nasce Rennie, do Stone Rose. Também em 64, é lançado nos Estados Unidos o The Beatles Second Album. Em 1970, Paul McCartney lança na Inglaterra o álbum McCartney. Também em 1970, Raymond Zarek coloca Jim Morrison para fora do palco. Em 1976, Paul McCartney and Wings lança Silly Love Songs. Em 1992, Sam Kingson morre em um acidente de carro. E em 10 de 4 de 1994, é realizado o velório do corpo de Kurt Cobain. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assina o canal para ver o que acontecerá... É, digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho